Um, dois, três e… Um, dois, três e… E aí, galerinha do meu canal. Tô aqui com o mesmo convidado de sempre. Se quiser, se não quiser, tô nem aí. Se quiser, não quiser. Tô nem aí. E aí, Camila, amor e paz. Paz. E o que eu preparei hoje foi o seguinte. Guilherme vai arrumar o material escola. Ó lá, os caras vêm também. Ó, ó, lá vem, lá vem. É. Camilinha é louca pra arrumar esse material. Ele já bagunçou tudo aqui, e ele que vai arrumar. Ah, sim. Então vamos lá. E vai ficar do jeito que ele arrumava, Camila, não pode mexer mais. Tá, sai. Vai pra escola assim, estudar assim. Sai. Ele vai arrumar a sua aí. Meu Deus, ele colocou ali. Ó, vamos lá, vamos começar. Ó, eu vou colocar esse aqui. Calma aí. Encaixar aqui. Só que eu sou diferenciado. Eu não vou colocar esse aqui, não. Meu Deus. Sabe o quê? Eu vou pegar esse. Vou colocar aqui, ó. Ixi, que mais louca. Tudo arrumadinho, entendeu? Tudo arrumadinho. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver... Ah, esse aqui, ó. Esse aqui me chamou atenção, isso. Aí eu venho aqui pra... Vou deixar o estojo dela muito colorido, entendeu? Eu vou deixar uma vibe mais colorida, mais arco-íris, entendeu? Eu vou chorar. Vai ficar muito bom. Eu vou chorar. Vai ficar muito bom. Olha isso aqui, ó. Ó, ó. Uma vibe muito arco-íris, tá ligado? Várias cores misturadas ao mesmo tempo. Vamos lá, tem mais aqui. Dá pra colocar... Nossa, é só isso. Só tem isso aqui. Ah, tá. Achei. Aí eu venho aqui, deixa eu ver, joga isso. Meu Deus. Aqui, ó. Joga umas duas, tá ligado? Bonitinho, bonitinho. Oi! Vem aqui, joga a régua. Vou reparar. Vou jogar a régua. Vou entortar. Amassou a régua. Aqui, ó. Pronto. E eu vou... Deixa eu ver. Não, não, falta uma caneta. É, eu acho que não precisa de muita coisa na bolsinha, não. Pouca coisa, né? É. Vamos lá. O resto guarda na sacola, basta precisar. Calma aí, calma aí. Deixa eu só guardar a régua aqui também. Isso que a menina vai com pouco material pra escola. Cadê? Vamos lá. Ah, dá pra colocar dentro da bolsa também, né? E aí, ia ficar top. Vou pegar a bolsa aqui. Pega a bolsa aí. Ó. Meu Deus, ele vai jogar tudo dentro da bolsa, não acredito. Calma aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Misericórdia. Vou jogar. Meu Deus. Vou dar um pouquinho de... Isso aqui. Não sei. Aqui. Com o Guilherme. Por favor, a gente tem direito. Não, calma. Tá arrumadinho, pô. Tô arrumando mais bonitinho. É sério. Ó aqui, gente. Ó como é que tá. Fala aí se tá bonito ou não. Meu Deus. Ó. Deixa eu ver. O lugar dá pra colocar aqui mais também. Deixa eu ver. Vamos abrir a bolsa da liqueira. Olha. Olha só a coisinha aqui. E já tem umas coisas guardadas. E eu já vou bem misturar as coisas aqui, porque eu gosto de uma coisa mais... Mais tudo junta, sabe? Uma coisa mais linda. Vamos só balançar assim. E vai dar certo. E vai pegar uns lápis. Aí, ó. Quem gostou? Quem gostou? 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 Fala que gostou. Fala que gostou. Fala que gostou. Fala que gostou. Fala que me liga. Fala que gostou. Ela não quer falar que gostou. Eu sei que ela gostou. Ó, se liga. Vamos lá. Ó, tá cheio de coisa aqui. Calma aí que eu tô meio bonitinho. Qual caderno você vai colocar na bolsa dos dois? Vou usar só o mesmo, querida. Vou usar os dois. Eu vou colocar... Esse aqui. Esse aqui é o quê? Agenda. Tá ótimo. Porque ela... Como ela é muito estudiosa, ela nem vai precisar, tá ligado? Ficar marcando no caderno. Vai marcar na cabeça, entendeu? Porque a pessoa estudiosa, ela é assim. Ela não precisa de nada, não. Ela marca tudo na cabeça, entendeu? Fala aí. Tô mentindo? Ó, pra confirmar. Pra confirmar. Vocês viram, né? Pra confirmar. Então vamos lá, ó. Vou jogar um tesouro aqui também. Meu Deus, acho que já tá cheio de correr essa bolsa, meu Deus. Gente, esse aqui veio. Olha a situação aqui, ó. Vou colocar umas coisas aqui. Faça aí, ó. Cadê? Eita. Será que ele vai colocar na bolsa? Calma aí. Esse aqui... Ah, acho que pra finalizar, eu acho que eu nem vou colocar. Sabe o que eu vou fazer? Esse aqui, ó. Tô jogando a minha cara, não. Meu Deus, ele quebrou um lápis dela. E arrasta por acima que é sucesso. Que é isso? O que é isso? Já tava batendo, velho.